Há um ano, o Brasil começava a receber doses de vacinas contra a Covid-19. Assim que chegaram em território nacional, os imunizantes comprados pelo governo federal foram imediatamente distribuídos para estados e municípios dos quatro cantos do país. Na semana em que o Brasil comemora um ano do início da distribuição de vacinas contra a Covid-19 pelo governo federal, foi superada a marca de 400 milhões de doses entregues no país. Atuação que ajudou a evitar internações e mortes por causa da doença. O Amazonas, por exemplo, passou por um pico de contaminação, internação e mortes no ano passado. Com a chegada da variante Ômicron ao Brasil e a perspectiva de uma nova onda, a Secretaria de Saúde do Estado sabe que o imunizante se torna ainda mais importante. Fizemos cerca de 21, 22 mutirões, fizemos vacinação em supermercados, fizemos vacinação em shoppings, a carreta da vacinação. A Beatriz já está imunizada, mas afirma que não basta o governo oferecer a vacina. As pessoas precisam procurar os postos de vacinação. A vacina é essencial. Se tiver que tomar várias e várias doses, eu vou tomar várias e várias doses. A minha família também, a gente não tem dúvidas da importância da vacina na nossa vida. No dia 13 de janeiro, o governo federal recebeu a primeira remessa de vacinas para crianças entre 5 e 11 anos e começou a distribuir as doses para os estados e municípios. E com a vacinação em massa, o Brasil atingiu a marca de 83% da população acima de 12 anos completamente vacinada.